Olá turma, sou o Chico Kulan e nesse tutorial vamos experimentar o efeito Kuleshov. Bem-vindo ao quadro Desvenda com Chico Kulan. Quem foi Kuleshov? Hum... Kuleshov foi um professor de cinema que ajudou no desenvolvimento da linguagem cinematográfica no cinema russo. Nos filmes de Georges Méliès você percebe sempre a composição de um plano geral em seus filmes, referência a essa que vem do teatro. Quando os russos começaram a fazer cinema, eles utilizaram diversos cortes. Eles introduziram os planos cinematográficos em suas obras. Já que na época os filmes eram mudos, as edições e montagens acabaram ganhando grande força como expressão e dinamismo visual para suprir essa falta de som. Kuleshov realizou um experimento muito bacana. Ele fez um pequeno vídeo, apresentou para um grupo de pessoas e depois pediu para que as mesmas pessoas descrevessem as suas interpretações. O efeito Kuleshov, conhecido também como o efeito A mais B igual a C, traz a seguinte reflexão. No take A temos um prato de comida. No take B temos o rosto do ator Ivan Mojoquin. O que seria exatamente a junção desses dois takes? Estaria ele olhando para um prato de comida porque ele está com fome? No segundo vídeo temos uma menina deitada no caixão. Ela estaria morta ou ela estaria dormindo? Depois no take B vemos novamente o rosto do ator. Ele está triste pela morte desta garota? No terceiro vídeo Kuleshov demonstra no take A uma mulher deitada em seu divã. No take B, novamente o mesmo rosto. O que seria que ele está refletindo agora? A beleza da moça? Este é o efeito Kuleshov. Essa técnica demonstra uma eficiência narrativa em que permite o andamento da trama de um modo mais intuitivo e contemplativo. O famoso cineasta Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, em cartas trocadas com o diretor François Truffaut, admite sua paixão pelo uso do efeito Kuleshov. Como quadrinista eu percebo bastante a forma narrativa por meio de enquadramentos e janelas distintas, como propostas dinâmicas para a comunicação visual. O Hollywood era um grande artista de quadrinhos na era de ouro. Era conhecido por suas polêmicas na produção de muitas páginas de quadrinhos para diversas editoras. Ele foi o idealizador do que chamamos dos 22 painéis que sempre funcionam. E até hoje são amplamente utilizados como referência para artistas no ramo dos quadrinhos. Esses painéis me trazem a reflexão da experiência narrativa visual aplicada pelo Kuleshov. Seriam os painéis de Hollywood o reflexo do comportamento do sentido narrativo visual usado no cinema? Então vamos à experiência! Temos agora então o close desse homem. O que ele vê? O que ele observa? Agora em seguida vemos um plano em que o homem está brincando com o seu cachorro. Hum... Parece bem divertido. Depois volta para o close do rosto do homem e ele sorri. Ele está sorrindo como bondade, como graça, por ver o outro homem se divertindo com o seu cachorro? Agora vamos tirar a cena do meio e vamos pôr um osso no sofá. Vamos usar o mesmo close do rosto do outro vídeo. Agora temos um osso deitado no sofá. Hum... Estou tomando vinho. Bem confortável. Que resultado é esse? Esse moço está apaixonado? Muito bem! Chegou agora a sua vez de fazer essa experiência em casa. Faça como eu. Utilize o seu celular para fazer as gravações. Eu fiz várias experiências. Vamos ver? Música... Legenda Adriana Zanotto Obrigado por acompanhar esse tutorial até o final Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou informação que gostaria de compartilhar Escreva nos comentários aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto